Olá pessoal, eu estou aqui para gravar este vídeo rapidinho, este vídeo curto só para convidar você a participar, a se inscrever aqui no nosso clube de membros do canal YouTube Místico Zen. Este é um clube de membros diferente porque na verdade é o meu grupo de estudos, eu estou trazendo o meu grupo de estudos aqui para a plataforma do YouTube. Se você clicar aqui no botão você vai ver as informações completas e grupo de estudos é algo que faz parte da minha vida desde 2009, quando as pessoas vinham à minha casa, se reuniam na minha casa e a gente estudava sobre diversos assuntos, eu ensinava para essas pessoas sobre diversos assuntos e depois os temas eram muito variados e conforme aquilo que as pessoas gostariam de aprender ou queriam aprender em um determinado momento eu concentrava as energias do estudo, dos meus ensinamentos naquele tema. Então vai acontecer exatamente isto aqui no clube de membros porque vai ser exatamente como acontecia nos meus grupos de estudos. Eu vou estar falando sobre vários temas, todos esses temas que vocês veem aqui no canal Místico Zen, desde tarot, leitura das mãos, eu vou falar sobre tudo isso, eu vou estar ensinando mesmo sobre leitura das mãos, eu vou estar falando sobre tarot, ensinando sobre tarot, é para aprender. Eu tenho certeza que é um conteúdo que vai melhorar muito a sua vida e você pode entrar no grupo, pode fazer parte do grupo, pode entrar, pode sair. O conteúdo fica gravado, ok? Então você pode ver as aulas que você perdeu e basicamente é isto, é uma forma de eu estar dando formação aqui. E é isso, a gente vai aprender bastante juntos, vai ser muito bom ter essa experiência com vocês. Se vocês quiserem saber as informações detalhadas, clica neste botão azul que está aqui embaixo do vídeo, você vai ver o que cada programa oferece. Com o tempo a gente vai fazer mudanças nos programas, eu já estou colocando alguns conteúdos, ok? Alguns conteúdos lá, porque o grupo ainda está começando, a gente está mudando aqui o estúdio também, mas vai ser uma experiência muito boa. Basicamente a ideia é ter uma interação direta com os participantes e perceber para onde é que a gente vai levar isso. A gente vai falar de determinados assuntos, a gente vai aprender sobre outros temas, ok? E é isso, deixo aqui o meu convite, considere fazer parte do nosso grupo de estudos, do meu grupo de estudos aqui no YouTube Místico Zen. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!